Moço, volta pra sua casa! Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane. E eu sou a Lidy. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Tom na Fazenda. Primeira coisa que eu vou falar pra você é que essa peça é uma peça super premiada. É Tom na Fazenda que será difícil colocar aqui todos os nomes dos prêmios que eles já ganharam e concorreram. Então já se preparem que a gente vai falar bem dessa peça. Gente do céu! Vocês já ouviram falar em teatro? Não. Vocês ainda não ouviram falar em teatro? Porque essa peça é o teatro. Tudo sincronizado. Tudo sincronizado. Mas assim... Tudo! Entendeu? Sabe quando sincroniza? A ação, a luz, o som é admirável. É um negócio assim... Que a gente fala... Obrigada, Deus! Por esse meu trabalho lindo, nesse canal maravilhoso. Por que me dá a oportunidade de assistir coisas como essa? Porque não é um sincronismo simples do que a gente tá acostumado. É um sincronismo quase militar. É um sincronismo muito preciso, muito marcado, muito cronometrado. É lindo de ver. Tom tem um relacionamento com o rapaz e esse vem a falecer. Tom vai visitar a família desse rapaz justamente no velório pra prestar as últimas homenagens. E ele chegando lá, que é numa fazenda, descobre que ninguém sabia que esse rapaz era homossexual. Nesse primeiro momento da peça, é muito, muito interessante o personagem do Tom, propriamente dito. Porque ele fala com o personagem que ele está interagindo e ele fala consigo mesmo. E às vezes parece que ele tá falando com a plateia. Então ele vai falando, pensando alto, mandando mensagem e falando. E a gente fica... Meu Deus! O que será que tá acontecendo aqui? E uma coisa que é muito impactante nessa peça também é o cenário. E o cenário, ele é com lama. Então em determinado período da peça, a lama e os atores e os personagens são uma coisa só. E o diretor Rodrigo Portela, ele explica o porquê que ele escolheu a lama como objeto cênico, no caso. Quando o diretor Rodrigo Portela recebeu esse texto do Armando Babayoff, estava bem na época que aconteceu a tragédia de Brumadinho. E ele trouxe essa referência de Brumadinho pra peça. E além de mais, a lama sempre remete aquela coisa suja. E quanto mais vocês falam assim, estou na lama, estou suja, estou na pior. E essa fica, essa mensagem também com esse cenário. O Tom chega nessa fazenda e primeiro se depara com a mãe do seu ex-companheiro. Eles têm um diálogo ali, primeiro, um momento bem bonito, onde existe isso que eu acabei de falar, do diálogo falado entre eles, o diálogo pensado. E posteriormente ele conhece o irmão do seu ex-companheiro. E é assim, é aí que o negócio começa. É aí que começa. Esse irmão é homofóbico, ele é violento. Além dele odiar o fato do rapaz ser homossexual, ele é bruto, ele é agressivo, ele é uma pessoa horrível. E assim que eles têm o primeiro contato, não tem um oi, tem uma surra. O irmão do seu ex-companheiro dá uma surra nele. Ele não quer que seja revelado o verdadeiro teor da relação dos dois. Então, na hora que a mãe pede pra que seja feita uma homenagem, o rapaz acaba nem conseguindo, o Tom acaba nem conseguindo fazer. Porque ele tá se sentindo acuado, tá amedrontado, porque ele acabou de levar uma surra. Só que existe uma relação de poder e uma relação muito abusiva. Porque a partir do momento que esse irmão, ele é muito bruto, muito agressivo, violento, ele dá um tom de, ah, eu tô até gostando de você, o meu irmão não teria aguentado o que você aguentou, é só uma brincadeira, hahaha, me fala até onde eu posso ir. E o Tom vai se vendo envolvido nessa trama, porque ele quer agradar, ele quer fazer parte, ele tá de luto, e aí acabou de perder o amor da vida dele, ele tá de luto e tá dentro da família do amor da vida dele. Então, ele quer fazer parte, só que ele está sendo violentado, diariamente, constantemente, o tempo todo. E ele acaba aceitando como, tipo, tudo bem, é o preço que eu pago. E são diversos tipos de violência, né? Então, tem a violência física, tem a violência psicológica, e tudo isso é mostrado em cena. E a gente não tem como assistir essa peça sem se envolver. Teve um determinado período da peça que o irmão agride o Tom, e é de uma sincronicidade tão grande, quando tem o movimento do soco, o movimento da luz e do som, que eu fiz assim, ah! Tipo, eu não aguentei, sabe? A minha reação não teve como controlar, porque o impacto é muito forte. E o tempo todo você tá impactado. A gente, normalmente, a gente assiste as peças e quer comentar depois. A Lidia, logo depois de assistir, ela fala assim, não, não quero falar sobre. Não. É como se, realmente, ela também tivesse passado por uma violência ali. E foi nos apresentar essa violência a peça inteira. Eu assisti a peça inteira assim, ó. Eu não conseguia fechar minha boca, porque tudo era muito espantoso. A forma que acontecia era espantosa. O fato da mãe fingir que não tá vendo os hematomas era espantoso. O fato do rapaz instruído, estudado, continuar se submetendo a um outro rapaz que não tinha instrução, que não tinha nada pra oferecer. Fala, mas por que, homem? Sai daí! Até nas minhas anotações eu escrevi, moço, volta pra tua casa. Porque você tá fazendo aí, pelo amor de Deus. Só volta. E a peça é toda assim, ela é visceral. Eu já vou elogiar aqui o Thomas Ribas, que é o responsável pela iluminação. E a Aurora dos Campos, que é responsável pela cenografia. Vocês são incríveis. Vocês fizeram a peça. É sério, sem vocês a peça seria outra totalmente. Não tem como falar dessa peça Tom na Fazenda. Sem vocês, que foram incríveis. A iluminação e a cenografia é impecável. A trilha sonora, ela é toda autoral. E é incrível, gente. É perfeita. Eu queria sair colocando Shazam em todas as músicas, assim. Porque são muito boas. E a concepção sonora é toda do Marcelo H. Uma coisa muito interessante nessa peça é a reação que ela causa no público. Teve essa que a neném falou de ficar absurdada. Eu não consegui fechar a boca. Mas tem muitas horas em que se causa risos de nervoso. E é muito interessante como é, diferente do riso de alegria. Que coincidentemente a gente foi num espetáculo de riso em seguida, numa semana seguida, e todo mundo ri no mesmo tempo. É uma piada, todo mundo ri no mesmo tempo. Parou de rir, outra piada. Nesse caso, como não era a intenção, as pessoas riam aos poucos. Então, acontecia uma coisa, a pessoa ficava tão nervosa que ela ria. E de repente ela ri, tipo, muito. Ela não ria assim. Ria muito e muito alto. E daqui a pouco outra pessoa atrás, outra pessoa na frente. E ia rindo assim, pipocado. Porque era um riso de nervoso. Um riso de, meu Deus, não tô aguentando. Eu preciso extravasar. E extravasava pelo riso. A catarge que essa peça cria nos espectadores, no público, ela é sólida. Ela quase dá pra cortar com uma colher. Você sente ela no ar, assim. A catarge acontecendo. É, porque essa peça, gente, ela fala sobre conceito, né? Sobre homofobia. Só que ela fala de um jeito que dá pra você colocar em vários aspectos. Dá pra você colocar como racismo. Dá pra você colocar qualquer força de opressão. Você encaixa ali naquela peça. Então, é impossível. Eu acredito que seja impossível, infelizmente. Você não ter presenciado algo assim. Sabe? Algo que seja uma pessoa oprimindo a outra. Então, você se identifica em algum determinado período ali na peça. Você fala, meu Deus, não. Não pode acontecer isso. Então, tudo é muito chocante. É tudo muito impactante. E não só de você presenciar. A peça, ela é de um brilhantismo ímpar. Que faz você se colocar num lugar, mesmo se você não é. Eu não sou homossexual. Mas eu me coloco muito dentro daquele lugar. E eu sou aquele personagem naquele momento. Então, independente se um dia você assistiu. Se você presenciou. Se você ouviu falar. Nesse caso, na peça, você é. Ou você é a pessoa que está sendo oprimida. Ou você é a pessoa que está oprimindo. Você vai se identificar. Você vai estar no lugar de alguém. Depende com quem você se identificar. Até mesmo você vai ser aquela pessoa que pode ser a passiva. Que é no caso da mãe. Que ela está ali sendo passiva. As situações fingindo que nada está acontecendo. Toda peça precisa ser coreografada. Por quê? Porque há muita cena de violência. Então, se qualquer movimento errado ali. Você vai se machucar. E vai machucar feio. Então, tem que ter muita coreografia nas ações ali. E fica perfeita. Essa peça foi apresentada em diversas partes do mundo. A peça em português. Essa versão que a gente foi assistir. Foi apresentada em diversas partes do mundo. E o que mais chama a atenção. É que ela foi apresentada recentemente em Paris. E o pessoal de lá ficou muito chocado com a violência. Em outros idiomas. E com outras direções. Esse texto não era tão violento. E aí foi perguntado para o diretor. O porquê que é tão violenta essa peça. E ele falou assim. Nós estamos no Brasil. Infelizmente, é onde mais se mata pessoas. Por conta do preconceito. Então, ele falou assim. Não tinha como fazer de outra forma. E é isso. Infelizmente, a peça acaba sendo doída. Mas necessária. Outra coisa que é muito evidente do tom em si. É a evolução dele na peça. Então, primeiro a gente está vendo um cara super arrumadinho. Sabe? Um playboyzinho mesmo. E aí ele vai se transformando com cada impacto que a vida dele vai se transformando ali. Você vai percebendo no figurino dele, no gestual dele, toda a transformação que está acontecendo com ele. Gente, essa é uma peça extremamente particular. Ela nos causa sensações muito próprias. E ela foi uma das peças mais impactantes que a gente já assistiu. Uma dessas, como a Neninha falou, que a gente saía e não conseguia falar. Tipo, não dou conta de falar. Primeiro eu preciso decantar, digerir. Porque não dá. E é uma peça, apesar de toda a violência, é uma peça bonita. Ela é uma peça plástica. Ela é uma peça, como eu falei lá no começo, que mostra porque que é teatro. Porque é uma história que só no teatro ela nos traria o que ela nos traz. Toda essa empatia, essa catarse, esse estar. E é uma peça, assim, brilhante. É uma peça que a gente gostou demais de ter ido assistir. Todos estão perfeitos, né? O Armando Babayoff, a Soraya Rayane, o Gustavo Rodrigues, a Camila Nari. E a direção do Rodrigo Portela. Tudo muito impecável. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tudo é arroba alberdo 72. Como a gente sempre fala por aqui. Vão ao teatro! Tchau! Tchau! Tchau!